Estamos aqui no leilãozinho Verificando alguns vídeos No Freita Leilões Yuri Beleza? Os carrinhos bacanas aqui Carrinho bonitinho, bom estado Legal Este é um Civiczinho Bacana Bonitinho o carro Festinha 1.0 Lanço inicial 9.800 É um carro sinistrado Como a gente pode ver aqui Pneu furado Possivelmente Carro Produto de furto Furto e fuga São as indicações Com água nos faróis Mas um carrinho bacana Bom estado C3 e um up Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver Veja o lance Desse carro aqui 2019 Também C3 O up 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 E o up Também deve ser Faró cheio d'água 13.000 lance inicial do C3 E esse aqui E esse aqui tá quanto 15.500 15.500 Sugato Motor circular vedado Delagamento Delagamento Sem estepo Motor circular vedado Cabine simples Mas tá bonita Tá em bom estado Esse arranje Algumas motos Uma rally Dei sonzinho aqui Então galerinha do youtube Acessem aí o meu canal Helio.helio.hoc Compartilhem Esse link Se inscrevam Deem um joinha aí Toquem no sininho Pra ajudar nosso canal A crescer Fortalecer Estaremos sempre postando Novidades aí pra vocês Aqui a área Do leilão Freitas Leiloeiro Ainda é cedo Não tem Muitas pessoas aqui Hoje é dia 12 Do 4 de 2019 15 pra 9 15 pra 9 da manhã 15 pras 9 Freitas Leiloeiro Avenida do Estado 15 É É Tava no limite dela Não havia como Saip 45 miliard Vamos deixar a Mercedes Lá de 13 46 Na qualidade Que mudou 46 Na planta de folha 46 Eu tenho 46 Anônima Na planta de folha É uma Mercedes 68 Na planta de folha 47 Agora Não é escrita 47 É uma parte Aqui na esquerda Agora 47 Ninho 47 Na imagem 47 Ninho 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 Aqui na esquerda, 40 mil agora, a vitória, 40 mil de viagens. Dona, 49 mil eu tenho, 49 mil reais. Dois do fata permanece a vitória. Aqui na esquerda, a guarda, você tem 50 mil. 50 mil voltas online agora, 50 mil viagens eu tenho. 50 mil, Dona, 50 mil lábios. Eu tenho 50 mil, 50 mil. Dois do fata permanece a guarda, 3, 5, 5, 5, 5 e 50 mil viagens em dia no país. A perda é essa onda da LAP. Número 6, onda CID Flex, é no modelo de 3Z. 28 mil, a perda, agora. 19 mil, a perda, 29 mil, a perda, 29 mil, a perda na direita, 29 mil. 20, 30 mil agora, aqui na esquerda, 30 mil, aqui na frente, 30 mil. E um a perda online, 21 mil, também online. E depois, agora, 22 a perda na direita, no corredor da direita, 22 mil. Ainda mais. De sombra de 7000,00 a.m. 37,00 a.m. Agora é Tela, que maravilha! 5, 2, 3, 3. 37,00 a.m. Desculpe mais uma vez, 37,000 a.m. 36,00 a.m. e eu tomava na esquerda, e eu comentei, e oito mil, mais na esquerda, aqui na esquerda, 38 mil, a parte da 38 mil, então, ônibus, e bem, agora, aqui sentado, aqui na esquerda, 38 mil, 38 mil, ônibus, a parte da sentada, 38 mil, então, então, a parte da preparação, aqui na esquerda, a parte dos cinco finais, e 38 mil, homologado, sentindo. Não mais, não mais, 22 e 500, eu tenho, aperta, aperta, online, 22 e 500, 21, 22 e 500, aperta, aperta, online, e se ninguém mais, eu vou vender, 22 e 500, então, galera, agora são 11 e 15, estão saindo do leilão, finalizando, interessante, legal, para quem não conhece, eu recomendo, e para quem já conhece, já sabe que o leilão é bom, é interessante. Isso aí, bacana, bacana, o que vocês acharam? Nossa primeira experiência, no Freitas, leiloeiro, beleza?